Estou no meio do aeroporto de Guarulhos Consegui arrumar aqui conversando É que eu tenho uma tomada que eu consigo arrumar aqui Para estar com vocês Então para a minha honra, porque realmente quando a gente falou Com o tema de E acho que mais do que fazer o básico bem feito Acho que é importante a gente falar Algumas realidades, porque Seja alguns eventos, algumas palestras Algumas reuniões, algumas lives Existe uma preocupação corporativa De se falar em algumas coisas E o bacana aqui das nossas lives é que a gente pode falar A vida real Falar realmente algo que isso acontece A gente pode abrir um pouco mais O coração, sempre respeitando as marcas E as pessoas Mas para que as pessoas tenham um choque de realidade E realmente façam acontecer Então a gente está falando de digitalização Que todo mundo fala que faz, fala que faz No mundo WhatsApp, eu não recebi um WhatsApp Para poder me avisar que eu estava tendo um problema Se vocês têm uma ideia E aí, só para poder fechar Minha boa noite e deixar com o Rodrigo Tem um lado que eu sempre gosto de reforçar Mas já reforçamos aqui Eu, Rodrigo, Vilnois, convidados O lado de quem está acontecendo O do outro lado Porque eu vi situações Eu estava ali na hora de pegar Que o cara falou assim Cara, teve um problema Num avião Enfim, teve um problema Tiveram que fazer outro avião Assim, ok Não tinha muito o que fazer É ao risco da companhia aérea E tinha uma pessoa na fila Que falou Não, porque eu preciso chegar Não vou nem dar detalhe de região Enfim Para que a pouco eu não chegasse a tal pessoa Não, mas eu preciso estar lá Porque eu tenho uma reunião amanhã de manhã Eu preciso estar lá na reunião amanhã de manhã Eles iam ficar no hotel Era a companhia da hotel Da tudo Para poder viajar A pessoa falou tanto Falou assim O rapaz foi Falou Não, calma Mas deixa eu ver se eu consigo Em vez de você ter que ir para o balcão Deixa eu ver se eu consigo te ajudar aqui E o rapaz falou Não, então Eu consigo te encaixar aqui Encaixar aqui Encaixar aqui Aí você vai chegar duas horas da manhã Lá no destino Para você não perder a tua agenda E aí o cliente ficou puto Porque não Mas duas horas da manhã é um absurdo Que não sei o que Porque assim Aconteceu o imprevisto Mesma coisa Eu poderia ficar Eu queria chegar no meu hotel Bonitinho, tranquilo Aconteceu o imprevisto Eu vou chegar duas horas da manhã Ok, faz parte Mas tem um lado também De quem está recebendo o problema De saber até onde é um problema administrado Até onde realmente adianta estressar Ou até antes E você tem que brigar Para os seus direitos De outras formas Então acho que O bom da nossa live É que a gente sempre dá uma realidade De ambos os lados Porque é sempre muito fácil Colocar a culpa na empresa A culpa que a empresa é isso Que a pessoa é essa Mas também a gente abraçar aqui O nosso lado Não foi os casos aí da Fê Por exemplo Mês sem bagagem Mas a gente fala assim Cara, a gente se estressa Por coisa que não precisa estressar E de repente por coisa Que realmente vão fazer uma mudança A gente acaba tentando relevar Então é meu Boa noite Porque hoje eu estou inspirado Obrigada 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 A CIDADE NO BRASIL